E aí pessoal decafando para mais um vídeo que não explica o galera o vídeo de hoje estamos aqui galera para gente meio que analisar um pouco o trailer que a Rockstar soltou ontem né é anunciando a nova DLC né um trailer oficial então eles anunciaram junto com esse trailer a data de lançamento que vai ser no dia que começa a E3 valeu em Rockstar mostrando mais uma vez que a Rockstar é meia vida louca mesmo então é vai ser dia 13 na terça-feira é como já era meio desesperado é uma terça-feira de junho e a vim foi no dia 13 eu tava escutando dia 20 né achava que ia ser depois da E3 mais ao que está em vida louca e lançou bem na terça-feira no dia 13 então seguir trazendo para vocês uma cobertura da E3 é um resumo das conferências e também tá trazendo é toda a DLC todas as missões dos veículos então vou tentar trazer galera não sei se eu vou conseguir trazer tudo no dia certo mas eu vou voltar gravando tudo e vou tá postando para você então semana que vem vocês não desgrudem do canal porque vai tá insano vai ter vídeo bastante vídeo todo dia então vai ter mais de um vídeo por dia então vocês é quem não é inscrito se inscreva aí é e deixa o like aí para ajudar na divulgação e vamos lá para o trailer você quer fazer real money dirty little secret for you it's in arms just routine business that needs a bunker research and manufacturing here's the mobile operation center you get the point look up new exciting ways of terminating people then make a tiny profit and do the country proud pronto galera agora a gente vai analisar o trailer então vamos pausando aqui vamos conversando um pouco aqui é sobre o toda tudo todas as novidades que tem nesse trailer aqui algumas coisas já foram anunciadas mais outras é meio que novidade para a gente então vamos lá vamos vamos mudar play aqui e aí moleque já iniciamos aqui ó vamos dar pausa aqui e iniciou aqui com a base é com a entrada da base aqui se abrindo então a gente já pode ver que é uma entrada meia mecânica né é já dá para ver aí mais ou menos onde é a base tá aparecendo mais ou menos onde é onde a gente encontrava aquela caminhonete do 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 Michael né é no modo história então vai ser por ali mesmo onde tem uma construção mais ou menos eu acho que é por ali nossa olha isso moleque olha a entrada que top caraca muito top apareceu vai ser muito caro isso aqui moleque da moral vai ser muito caro e aí galera a gente já pode ver o interior da base aqui ó mais ou menos as partes de guardar armamento munição a gente pode ver também que as paredes já é meio de concreto de pedra mesmo de rocha então é aqui é dentro da base né e aí galera na moral acho que aqueles carrinho de golfe realmente é de bom poder a gente vai poder entrar dentro da base até porque nesse treino aqui tem eles tem bastante ênfase então acredito sim que vai poder andar com esse carrinho dentro da base ali atrás a gente pode ver o os funcionários né a equipe de pesquisa já trabalhando volta aqui volta aqui passou aí galera olha só a gente já pode ver as novas customizações das armas já pode ver um um pente aqui customizado parece ser um pente estendido uma nova camuflagem que essa camuflagem verde aí com esse desenho meio branco aí não tinha não tem no jogo então é uma camuflagem nova sim e aí a gente já pode ver que é um uma arma um parece ser meio que um gerador não sei se é para gerar energia para dentro da base não sei é alguma máquina aí se podem ver aí e aí outra máquina meio que de perfurar né parecendo uma furadeira e olha os carrinhos aí mais uma vez ó mais uma uma aparição dos carrinhos aí parece ser bem interessante ao fundo a gente pode ver meio que aquele aquele novo caminhão lá que tem esteira atrás bem grande parece ser bem grande mesmo ele e aqui galera olha o tamanho desse stand de tiro moleque é muito maior do que o da da munition convencional a gente também pode ver aí uma nova camuflagem aí para para arma um estilão branco e vermelho bem top moleque essa base é muito grande e aqui mais uma vez a equipe de pesquisa trabalhando e olha os novos veículos aí ó o dani bug é do nada aí dá para ver ao fundo aquele lança-míssel portátil o novo caminhão ali e aí já pode ver mais carros ainda bem customizáveis aí né com várias customizações diferentes é pareceu tampa aí e olha aí o lança-míssel aí do ap apc acredito que aí sim aí ó o apc aí ó lançando o início caraca muito top moleque imagina só a gente tá atirando um misto de dentro desse carro aí e olha o novo caminhão aí moleque olha olha o tamanho desse bicho cara ele tá com uma blindagem na frente ó tá com uma chapa de ferro na frente é tá parecendo ser um bicho bem forte mesmo eu acredito que ele vai ser igual aquele caminhão que tem que levanta carro caminhão ele pode ser bem grande mas eu acredito também que ele vai ser bem rápido não vai ser um caminhão lento não eu acredito na minha opinião própria mas pode ser que não e dá para ver já os carros entrando aí dentro do caminhão bem grande mesmo o interior dele já com o dani bug ali aí tá parecendo meio que vai ser a los santos do caminhão até por causa tem os pneus ali no fundo então aí já vai ser meio que a parte de customização do clube do caminhão e aí ó a parte das torretas do dos lança missus que o caminhão vai ter né que o foi falado lá na nota passada quem não viu o vídeo passado vai estar na descrição aí vai estar no card aí passando é que vai vai poder aí os jogadores vão poder controlar canhões e as torretas do do caminhão então aí tá lá uma uma prova disso destruindo essas caras em rebus aí é o caminhão passando aí ó boladão tá vendo aí como é que ele tá tá rápido eu acredito que esse caminho vai ser bem rápido vai ser lento não e essa pistolinha moleque olha essa pistolinha olha essa camuflagem essa máscara também eu acho eu acho que não tem essa máscara aí então apareceu uma novos trajes também aí 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 parece ser dentro do aeroporto é dentro do aeroporto a gente meio que aquela roupa que tem no modo história né numa missão lá que tem com um trevo michael franklin que a gente tem que roubar uma as roupas militares então essa roupa aí aguenta bastante tiro mesmo então aparentemente ela vai estar disponível para a gente também comprar aí ó ela aí melhor mostrando melhor ela aí bem top zona caraca vai ser muito top essa essa dlc aí um início né e esse veículo aí ainda não tinha sido mostrado então vai ser mais um veículo novo com parecer uma ponto 50 aí e dentro do aeroporto novos veículos e aí mais uma máquina para aparecer a parte da equipe de pesquisa mais uma vez aparecendo e aí ó nós mais camuflagens aí ó as armas e aí o dani bug de novo aí e aí e aí essa parte aí galera essa parte aí tá aparecendo aquele turno que é lá perto do aeroporto do trevo que é um turno que ele meio que ele acaba né ele tem ele não tem utilidade nenhuma então eu acredito que o carro que estava eu acho que aí não vai ser nenhuma parte da da base subterrânea acredito que vai ser naquele turno lá perto do aeroporto do trevo no deserto eu acho que aquele turno agora sim vai ter alguma utilidade e aí galera tá aparecendo que é o salto daquelas motos que tem o foguete né será que se vê esse avião aí vai ser um avião novo vai ser o cargo plane ou vai ser o o titã em aí tá mais uma mira térmica né que já tinha no modo história mas agora vai vir pro online também com a sniper tá aparecendo aí olha as motos novas moleque essa moto aí vai ser muito top ela vai voar sim com certeza a moto aí vai voar e aí é o final do trailer aí a data aí 13 de junho então galera isso aí foi o trailer né uma análise aí não foi meio uma com uma análise foi uma as primeiras impressões tá não foi nada muito detalhado é até porque foi tá meio corrido aqui pra mim gravar beleza então se vocês gostaram desse vídeo galera se inscreva aí se você não é inscrito curte a nossa página no facebook clica na descrição eu vou ficando por aqui valeu fui e deixa o like galera valeu fui e aí